A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, no dia 3 de dezembro, segunda-feira, o projeto A Marca da Promessa traz hoje dois temas divididos em dois blocos. Primeiro bloco, leitura no livro de Mateus, capítulo 1, versos de 8 a 25. E a palavra diz, ela dará a luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Referência, versos 21. Promessa cumprida. Este é o tema da meditação desta noite. Fora da época de Campeonato Nacional, os diretores e treinadores se concentram em negociações de jogadores, a fim de se prepararem para uma temporada de vitórias no próximo torneio. Mas, para o torcedor de um time como o meu, não se pode esperar muita coisa, porque não saímos da Série B do campeonato há muitos anos. Por isso, a promessa que um novo jogador do time fez numa conferência da imprensa, soou inacreditável. Vamos entrar para a Série A. Tenho de admitir, foi difícil não duvidar dessas palavras. Não é de se admirar que os judeus dos dias de Jesus, que viviam sob o domínio da opressão romana, se perguntasse se Deus algum dia cumpriria a sua promessa de enviar o Salvador, que perdoaria os pecados e restauraria a glória de Israel. O Senhor havia feito aquela promessa muito tempo antes e os judeus não tinham ouvido uma palavra sequer de Deus por mais de 400 anos. Mas, no devido momento, o anjo anunciou a José que Maria daria a luz a um filho que salvaria o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versos 21 O Natal prova que Deus é cumpridor de suas promessas. O Senhor disse que enviaria um Salvador e assim ele o fez. O seu pecado não está fora do alcance da promessa de Deus, pois o Senhor está pronto e esperando para perdoá-lo. E eu trago uma pergunta-chave para você meditar essa noite. Seu coração se alegra pelo cumprimento dessa promessa de Deus em Cristo. E eu encerro este primeiro bloco do Momento de Fé com a seguinte mensagem. Você pode contar com isso. Deus cumpre as suas promessas. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Amém.